show galerinha mais uma matrizinha aqui do nosso amigo eu frazo que já está aqui na gaiola zinha na realidade no chiqueirozinho que tem a gaiola maternidade né próximo ao dia do parto aí se Deus quiser em breve aí tem mais leitõezinho de qualidade meus amigos olha aí que maravilha coisa linda top de verdade vamos mostrar ali o reprodutorzinho que ela está a mojada que veio da rb suínos aqui a marca meus amigos pietran peóvel veio da rb suínos com dois meses de nascido mas olha só o padrão que tá aqui meus amigos só faz capa de revista aqui no meu amigo eu frazo só gratidão a Deus primeiramente e a todos os nossos amigos aí que estão seguindo comentando nossos vídeos pedir meus amigos cada um de vocês está inscrito no canal da rb suínos se inscreva aí para mais dicas de manejo top de verdade e vamos continuar o vídeo lá mostrando é a matrizinha que a gente começou filmando lá só estão mostrando aqui para vocês verem a qualidade do reprodutor que a mojou lá a matriz que tem previsão de parto aí para esse mês aqui nosso amigo eu frásio aí galerinha matrizinha aí ó pietran peó aqui na serra meus amigos escurece ligeiro mas ainda é cinco e pouco ainda da tarde então gravando esse vídeo aqui mas escurece rápido aqui na serra mas olha aí o aparelho mamado que tá dessa matriz galerinha chama que é qualidade aqui é uma pietran peó tá mojado lá daquele pietran peó que nós mostramos no decorrer do vídeo aí criação de suínos aqui do nosso amigo eu frazo matriz aqui tem previsão de parto já para o dia é 17 desse mês mostrando para vocês a também no vídeo que vocês perguntam bastante às vezes deve ser seguidor novo e a gente tem o maior prazer de informar a gaiola maternidade ela só vai para cá que tem faltando três dias no máximo quatro dias do parto dela certo então meus amigos essa gaiola zinho aqui faz toda a diferença para evitar dela matar os leitões zinho então essa gaiola zinho aqui é dois metros de comprimento por 60 centímetros de largura e a altura é um metro certo e da primeira varazinha do chão até essa primeira vara aqui ó é de 26 a 30 centímetros no máximo certo então ficou aí a dica de manejo nesse vídeo aí da gaiola maternidade e ali do lado ali o ferrozinho para poder evitar o ela esmagar os leitões zinho certo e com essas dicas de manejo para vocês aí agradecer aqui o suplemento de rios agradecer a doutora lucila silva que divulga rb suíno agradecer doutora munique da grande iguaçu agradecer a empresa rebanho agradecer o agro familiar do brasil obrigado pela parceria com rb suíno agradecer também doutora munique agradecer a doutora lucila silva que divulga rb suíno e todos vocês que estão curtindo comentando compartilha nossos vídeos só gratidão chama que é qualidade rb suíno visitando aqui o nosso cliente amigo eu frase na cidade de itapajé será e agradecer também o hd suíno lá de graíra grandes amigos aí que tem dado uma grande força rb suíno aí um abraço que deus abençoe a todos vocês até o próximo vídeo de algum lugar aí filmando essas maravilhas para vocês meus amigos chama que é qualidade rb suíno sempre buscando genética dica de manejo para vocês sempre também informado meus amigos um forte abraço que o senhor senhor jesus abençoe grandiosamente a todos vocês é show